Cê é louco, rouco da meiota, parece até a sombração O coração vai a milhão, enquanto mais dinheiro brota Renova as dedeiras, cordão, aquisição, alto escalão Se joga com meu mundo e vem, entra no clima Progresso e curtição, neném, virou rotina O mão brancha, vió, combinou com a conversível As top confirmou, que JW é outro nível Não é questão de luxo, é costume, tá nos artigos Não haja um inimigo, eu sei, Deus está comigo Então vem, vem viver, vem viver, só vivência Mulher, dinheiro e paz, é a minha sentença Vem, vem viver, vem viver, só vivência Na calma, na cautela, na conduta e na cadência Vem, vem viver, vem viver, só vivência Mulher, dinheiro e paz, é a minha sentença Vem, vem viver, só vivência Na calma, na cautela, na conduta e na cadência Cê é louco, rouco da meiota Parece até a sobração O coração vai a milhão Enquanto mais dinheiro, brota, renova as dedeiras Cordão, aquisição, alto escalão Se joga com o meu mundo e vem Entra no clima, progresso e curtição, neném Virou rotina, o mão brancha, vió Combinou com a conversível As top confirmou, que JW é outro nível Não é questão de luxo, é costume, tá nos artigos Não haja um inimigo, eu sei, Deus está comigo Então vem, vem viver, vem viver, só vivência Mulher, dinheiro e paz, é a minha sentença Vem, vem viver, vem viver, só vivência Na calma, na cautela, na conduta e na cadência Dizem, 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 dá no porra Dizem, 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 d Obrigado.